Com as graças de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador José de Oliveira para ler, para proceder a leitura de um trecho bíblico. Boa noite. Com a minha voz, clamei ao Senhor, levantei a minha voz a Deus e Ele me atendeu. Aplausos, Senhor. Leitura da ata. Ata número 24, 36 de 2017. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 10 dias do mês de maio de 2017. Às 19 horas, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal, sua presidência, o vereador Marcelo Gomes da Silva, secretariado pelo Edil Amaury e Charles de Oliveira. Compareceram ainda os vereadores Flauzinho Domingos da Silva, Romildo Raimundo Rodrigues, Alimo Safar Carfaneto, Daniel Jacinto Borges, Giesmar José de Azevedo, José de Oliveira, Noema Vieira dos Santos, Rogério Rezende Silva e Silviano Rodrigues. Foi justificada junto à presidência da casa, a ausência do vereador Ednon Cândido Vieira. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Rogério Rezende Silva para proceder à leitura de um trecho bíblico. Posteriormente, determinou ao senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que, submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Expediente do dia. Foi apresentada a matéria dos seguintes vereadores. José de Oliveira, indicação número 103, 2017. Amauri Chá de Oliveira, indicações número 93, 97, 2017. Neto Carfan, indicações número 107, 108, 2017. Projeto de lei número 57, 2017. Dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento de empresas e postos estabelecidos no município de Itumbiara que venderem combustíveis adulterados e da outras providências. Rogério Rezende Silva, projeto de lei número 47, 2017. Constitui o dia municipal de doação e proteção de bem-estar dos animais e semana municipal de doação. Proteção e bem-estar dos animais do município de Itumbiara. Projeto de lei número 51, 2017. Dispõe sobre a dominação de logradouro público e da outras providências. Romildo Raimundo Rodrigues, projeto de lei número 53, 2017. Dispõe sobre a concessão de títulos da ANI e da outras providências. Daniel Jacinto Borges, projeto de lei número 55, 2017. Declaro de utilidade pública e da outra providência. E projeto de lei número 46, 2017. Institui a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais localizados no município de Itumbiara, Goiás, fixarem. A fixarem. Ordem do dia. Doutor e vereador Daniel Jacinto Borges. Foram aprovados em primeira votação os seguintes projetos de lei. Projeto número 15, 2017. Dispõe sobre o incentivo ao cultivo da citronela e da crotalária, com método natural de combate à dengue e da outra providência. Projeto de lei número 35, 2017. Dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes em condições de especial fragilidade psicológica. Projeto de lei número 42, 2017. Dispõe sobre a política anti-bullying na instituição de ensino do município de Itumbiara. Projeto de lei número 45, 2017. Instituto do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e da outra providência. Também em primeira votação por unanimidade. Foram aprovadas de autoria do vereador Velozino Domingos da Silva Neto. O seguinte projeto de lei número 22, 2017. Instituto do município Programa de Prevenção de Contra-hipertensão aterosclerose em crianças e da outra providência. Projeto de lei número 25, 2017. Instituto do município Programa de Prevenção e Defesa dos Animais e da outra providência. Projeto de lei número 36, 37. Dispõe sobre dominações de logradores públicos e das outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão determinando que fosse lavrada esta ata e, depois de líder aprovado, levará a assinatura de seus responsáveis. Sala de sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 10 de maio de 2017. Esta ata encontra-se em discussão. Esta ata encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata... Passada. Questão de ordem com a palavra ao vereador Silviano, Explosão do Sul. Sr. Presidente, gostaria que V. Exª consultasse os colegas do plenário, que nós pudéssemos realizar a sessão da manhã, na noite de hoje, que amanhã eu tenho um compromisso na cidade de Uberaba, e depois de Uberlândia, e depois de amanhã no Uberaba. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aceito, então, a decisão, o pedido do vereador Silviano, V. Exª, o vereador Silviano, de antecipar a reunião de sexta-feira para quinta-feira, na data de hoje. Questão de ordem, professor Amaury. Quero pedir um minuto de silêncio para o tenente, o V. Exª, o homem da Silva, que hoje faz uma semana, veio a falecer, um grande homem, uma grande pessoa, um grande policial. Questão de ordem, com a palavra o vereador Flau Zinim. Gostaria de justificar a ausência do vereador Neto Carfã, que está em viagem para Goiânia. Ele pediu para justificar que foi levar o tio dele no médico lá. S. PEDUCE ... Transcrição e Legendas Pedro Negri